Olá, como estão? Espero que bem, em paz e com saúde. Estamos dando continuidade aos nossos estudos dos elementos básicos do Bada Clássico. Na aula de hoje, estudaremos o Rondejant à Terra. Esse exercício, esse elemento, já foi visto anteriormente. Mostramos de frente a barra, de maneira bem lenta, bem estudada, a cada movimento. O Rondejant, que você pode traduzir mais ou menos como giro da perna, ou roda da perna, ele acontece tanto andeor quanto andedã. Nós vamos ver esse exercício hoje, lateral à barra, saindo da quinta posição e decomposto em quatro tempos e depois em dois tempos cada exercício. Então, nós vamos executá-lo da seguinte forma. Nós vamos sair com um Batmantan de Anavan, em um tempo, levando Alasecon no dois, levando até o Anahier no três e fechando na primeira no quatro. Vamos repetir. Anavan cinco, Alasecon seis, Anahier sete e fechando no oito. Aí nós vamos fazer em dois tempos. Anavan um, Anavan um, Anavan um dois, Anavan um três, Anavan um quatro, Anavan um cinco, Anavan um seis, Anavan um sete, Anavan um sete, Anavan um sete, Anavan um sete, fechando quinta posição oito. Depois, na sequência, nós vamos fazer tudo andedã. Ok? Uma boa prática para vocês. Na execução, nós teremos os bailarinos Isabela Ivanov e Rinaldo Cardoso. Amém. 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 E E Espero que tenha acompanhado e apreciado a aula. Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir as ações do Balé da Cidade de Taubaté nas redes sociais, Facebook e Instagram. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não deixe de postar para a gente, tá bom? Um forte abraço a todos.